Olá pessoal, aqui é o Tiago Vamos lá então mais um episódio de Spider-Man Antes de irmos então ao episódio Eu quero apenas Falar um pouco convosco Nos últimos dias, nos últimos episódios Que tenho lançado no canal, nos últimos vídeos Por algum motivo Os vídeos ao fim de umas horas Sério Desculpem lá, vou ter de meter pausa Desculpem lá Ao fim de umas horas Os vídeos Perdem qualidade Apesar de estarem lá A 1080p Perdem qualidade Nos primeiros 6-7 minutos Eu não percebo o porquê Se fosse um problema de apenas Fazer novamente um Upload Enfim Fazer o upload novamente Resolver-se o assunto, tudo bem Mas não, eu meto o vídeo O vídeo fica com má qualidade ao fim de algum tempo Por os primeiros 7-8 minutos Depois fica bom Eu apago o vídeo Faço novo upload E continua na mesma Eu preciso que vocês deixem o vosso feedback aí nos comentários Ok? Que me digam Neste vídeo e nos próximos Se por acaso vocês virem Que o vídeo está Como eu já disse Os primeiros 7-8 minutos Em má qualidade Espero que vocês deixem o vosso feedback Para me ajudar Para eu tentar perceber o que é que se passa Se é um problema do meu computador Da internet Se é um problema do próprio YouTube Sei lá De eu tentar comunicar com alguém do YouTube Também o serviço de De ajuda do YouTube Não é Nada de especial Não há ninguém que nos encaminhe Apenas são Coisas já pré-feitas Tópicos já pré-feitos A dizer faz isto Faz aquilo Faz o outro E não há Um assistente qualquer Alguém com quem nós possamos falar Os criadores de conteúdo Para falar Para nos ajudar a resolver o problema Basicamente Portanto Espero contar com a vossa ajuda Se puderem Deixem nos comentários Digam se o vídeo está bom Se não está Etc Está bem Para eu tentar perceber o que é que se passa Porque senão Está muito complicado pessoal Bom Vamos lá então Ao episódio dos Dessepalharamentos Desculpem lá Este desabato Mas precisa lá de vocês Está preso a um corpo velho e cansado Pensa no que essa mente Seria capaz de alcançar Se estivesse livre Ao desenvolvermos a interface neural Devemos pensar além da banalidade De replicar as nossas formas Físicas Temos de expandir A imaginação E as possibilidades Mergulhar na mente Nunca vi tão entusiasmado com um projeto Espero que não seja entusiasmo mais Parece-me sinceramente que é o nascimento Do Dr. Octopus Bom O objetivo qual é? Sem convite A MG está à procura de Charles Standish Na base da Sable em Central Park Tem de ir ver se ela está bem Ok Bora lá então Vamos a isso Homem-aranhice Vamos Peter Eu vou aproveitar Para vocês deixarem o vosso like Se não sejam inscritos Não tenho muita cobertura Devi a procurar mais todos para ativar Partilhem E etc Ajuda imenso No desenvolvimento No crescimento E na divulgação do canal Ok Agradeço Atenção a todas as unidades Temos relatos de uma agressão em curso Avançam para Central Park Escuto Ok já cá estamos Vão ver o que é que se passa Por aqui Onde estás MJ? Porra Tinha de acontecer 15 minutos antes Ir ter com ele? Aquilo está cheio de guardas Como é que vais ter com ele? Vamos controlar novamente a Mary Jean Tenho de ir parceiro O Standish está ali a alguns Tenho de passar pelo guarda Vamos ver se o chamariz que o Pete me deu funciona Ok Aquela abertura na vedação é promissora Só tenho de distrair o guarda L2 para apontar o chamariz Para aqui Ele assim chega lá Quem teve a bela ideia de pôr a placa de circuito na vedação O que foi isto? Tenho de ir Agora Vai 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 Eu não gosto nada desta missão Desta tentativa de self Ok Hóspede Deve ser o Standish Está a algures por aqui Estou a ver coisas Mas que Vá vai maluco Vá vai maluco Os demónios estão a matar as pessoas ligadas ao sopro do diabo O Standish corre perigo Devia tirar uma foto disto Ok E agora? Ah Está certo Já está Toca a andar E toca a andar Ali está eu Eu sabia Tenho de chegar àquela tenda Ah Conseguimos cair aqui Boa O Standish está seguro Certo em toda a comunicação Não quero que a imprensa saiba no Michael's nem no sopro do diabo É para já Está nervosa O Standish deve saber algo sobre o Dr. Michael's Vai 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 Quem está aí? Como vai isso? O comboio vai estar pronto Tudo postos Assim que este é coordenado Ah Sinceramente não gosto nada disto Destas missões Por amor de Deus Precio mesmo de um café Ah O gerador falhou Não o vai distrair por muito tempo Atenção Acho que temos companhia Ah maluco Vai lá Como vai isso? O comboio vai estar pronto Tudo posto Tudo posto Cancela o alerta comando Certo Ah maluco Comando Ouvi algo Vou patrulhar Vai 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 Que isso? Isso! 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 Vai! Vai! Calma! Consegui! Lá para cima! Isso, maluco! Vai lá! O centro está livre! O que foi aquilo? Temos movimento! Aguardem! Vai! 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 Parece importante! Calma! Tem que montar a camara! Abrigos! Se o Dr. Michael estiver num deles, o standys deve saber em qual! É melhor tirar outra foto! Tenho de sair! Já está a tenda dos standys! Não acredito que o Michael anda com um super dubiado com ele! O Osborne não confia a mais ninguém! Espero que o eco dele não acabe de relixar! Ou a nós! Outra vez! O que se faça com as luzes? Vai! Vai maluco! Rápido! Rápido! Quase! Sendo! Mais dois! Há ali um! Vá lá! Vá lá! É melhor, vai lá investigar, vá Chegamos Charles Tendish? Com caraças! Charles, onde está o Dr. Morgan Michaels? Lee enviou-te, não foi? Não Se ele quer matar, diz-lhe que o faça com as próprias mãos Não estou com os demónios, nem com a Sable, eu sou jornalista E quero ajudar a travar o Lee, tal como tu Watson Já vi artigos teus A Sable não me ouve Prendeu o Michaels na Rua Bowery Vão levá-lo para outro abrigo secreto amanhã ao meio-dia, mas ela está a ignorar a Grand Central A Grand Central? Os demónios mencionaram quando estava detido Vão lá para obter Calma que é o Homem-Aranha isso Obter o que Charles? O que é que os demónios querem da Grand Central? Mas o que é que... Charles! Mas que raio! Este não era um tipo de Sable Não era de todo Desculpa Charlie Enfim alguns revostos Espera, não, ele sabe alguma coisa Ok, o Homem-Aranha agora só atrapalhou Não ajudou em nada Prime Triângulo, parece que está um golpe de teia A MJ não está feliz Pois Também apareceu Novo nível Nível 20 Mais uma barra de foco brutal Muito bom Mais um ponto de habilidade Ok, outra coisa Desculpa Charlie Tu pões o Homem Consciente Destrois a minha investigação E o melhor que consegues é Desculpa Charlie É tudo uma piada para ti? Acho que sim O que é que MJ? Não, fiz porcaria Só queria aliviar a tensão Aliviar a tensão? Claro Sabes Foi exatamente por isto que acabámos Pensava que tínhamos acabado para te focares na tua carreira Acabámos porque tu não paravas de me tratar como um bebê Não faças isto MJ Não faças aquilo MJ Isso é muito perigoso MJ Eu posso não ter super poderes Mas também não sou feita de vidro Entraste num sítio cheio de militares arma... Sabes que mais? Podemos não fazer isto agora? Por favor Descobriste alguma coisa sobre o Dr. Michaels? Está bem O Michaels está ao Gurs Empowery A Cable vai transferi-lo amanhã ao meio-dia Fantástico Mais alguma coisa? Ele disse alguma coisa sobre a Grand Central antes de eu aparecer? Ele disse... Não Nada de mais Eu tenho de ir, Peter Prazos de entrega Ok Peter É assim que sei que estás chateada Peter Muito bem senhor super-herói Fizeste porcaria Peter Estou irritado Vou patrulhar para desanuviar Ok Explora a cidade Antes Vamos aqui as habilidades Temos dois pontos de habilidade que podemos desbloquear Não é? Todas as furtivas geram muito mais foco Quando vais lançar um inimigo que tu ok Abranda o tempo antes de sofreres um golpe fatal Dando-te uma última oportunidade de esquivar-as Eu queria realmente fazer isto ok Eu queria meter esta nova habilidade Está certo isto está Antes Aqui há alguns fatos Vamos ver se há alguma Uma modificação que podemos fazer Aqui não temos nada Acessível Aumenta o alcance de sensor de realidade aumentada para mostrar itens inimigos mais distantes Ok Aumenta a experiência e ganha ao derrotar inimigos isto é muito bom A esquiva perfeita aumenta temporariamente os danos Reduz os efeitos das granadas de fumo e detordoamento Aumenta a velocidade de recuperação de foco Também é bom Os finalizadores geram recargas de dispositivo bónus Reduz os danos de balas sofridos Os inimigos demoram mais tempo a detetar-te Os ataques com T geram mais foco Aumenta a cura que recebes do foco Isto também é bom Os inimigos marcados continuam destacados até haver combate Aumenta os danos quando tens mais de 100 de saúde E abranda o tempo após uma esquiva perfeita Houve aqui alguns que eu vi que me agradaram Como por exemplo a esquiva perfeita Aumenta a experiência e ganha ao derrotar inimigos Esta também me agrada bastante Aumenta a cura Mas não temos Ok mas para isto temos Temos Ok vamos então criar isto Analisador de combate Aqui está Dispositivos Novo Podemos melhorar sim Os drones Já não dá Já não dá Já não dá Bloqueado Lançateias melhoramentos Pós lançateias Boa Não dá E aqui não dá E já está adquirido Dá para melhorar? Não Ok está tudo Aqui comando solicito atualização sobre Bowery Controlo de tráfico Charlie atacado por Demórios Ok eu vi um monumento Para nós fotografarmos Tem uma janela fixe mas Dá-me sempre um pressentimento de que se passa algo de estranho ali Devemos esperar que nos dê uma missão principal Estou voar praticamente às cegas Devia ativar mais torres Sim vamos ativar aquela torre lá ao fundo Aqui está ela Descodificar Já foi demais Já foi demais Ok Aí está Mais uma torre descodificada Lá ao fundo há mais uma Mas para lá está uma mochila Vou apanhar aquela mochila Todas as unidades Relato de perseguição em curso Ok O dever chama É a mãe do Miles Gostou? Senhor Parker É a Recomoradas Eu quero agradecer-lhe por dar emprego ao Miles no abrigo do aviso Não custou nada E trato-me por tu e chame-me Peter Senhor Parker é Alguém mais bem sucedido do que ele Está bem Ele tem alguns Vá lá Vou apanhar os homens Entre isto ou a mais terapia Estou apanhar os pesquisadores Pois é Reparei Andrei a sentir-se vítima Ou que tenho um pena dele Entendo Eu também sou assim Vou avisar a tia May E vai estar no primeiro dia dele Já não disse não jogo No Spider-Man Está um pouco enferrujado Estou expulsado Estou expulsado Um ponto de acesso Player Desde isto�보ithe Naveário Estamos chegando Ok Estou entendendo Sim Lá Para tudo Pera preferred Muito clever A shed Gostaria Desde isto Está Para tudo Carte Também Sua Pera Estou Esqu크 Estou Bolota Estou Estou Ok, não te vou dar 5 estrelas! Calma! Este já foi! Isso! Já foi! Ei! Desculpe! Oh, maluco! Vamos! Aqui está! Reforços? Acho que isto é o que se chama crime organizado! Olha lá! Sério? Estás zangado? Sério? Estou cheio de medo de ti! Nada como uma perseguição a alta velocidade para aquecer! Ok! Isto está para ali uma mochila! Vamos apanhá-la! Ah, agora vais ter de esperar! Então estou prestes a começar o protesto! Onde estás? Ah, desculpe! O meu autocarro avariou e não havia táxis! Mas vou para aí assim que puder! Ok! Um crachado visitante da Oscorp de quando fui lá entrevistado! Pagavam bem, mas o Dr. Octavius ofereceu-me a oportunidade de fazer a diferença! Está certo! Temos então de ir ter com o Dr. Octavius, mas antes... Eu não resisto! O crime! Não dorme! Portanto o Spider-Man está aqui! Onde é que isso é? O tráfico de droga ficou pior nesta era pós-física! Tenho de fazer qualquer coisa! Mas devo dizer que não sou fã! Tem que ter fama seus! Ai, malucos! Ai, estes tipos estão... Se for ilegal! Isso! Dá-me foco, malucos! Para eu me poder curar! Eeeh! Grandalhão! Tem calma, Grandalhão! E morremos! Bem, estes tipos estão... Num nível... Bastante elevado! Pelo que eu estou a ver! E eu, parece que aprendi de jogar! Sinceramente! Estes tipos estão... Num nível bastante elevado! Há tanto tempo! Já, para ai... Talvez há... Seis dias que não jogo no Homem- Aranha! Como eu já disse... Anteriormente! Eu tenho gravado... Vídeos! Para deixar tudo preparado! Para não ter que estar... Durante a semana! Quando não posso... Ahmm... Por motivos de... Oficionais! Por motivos de trabalho! Não posso gravar! Incidente em curso perto de Union Square! Respondam! O que? Como é que isso é? Vou tentar novamente Ok parece que estes são outros tipos Ou são os outros? Isto é tão com um nível mais inferior Calma pá espera da tua vez maluco Isto Isto Já que vocês querem um tanto entrar no sitio resolvi ajudar-vos a entrar para a prisão Boa Vambora lá então O Dr. Octavius Vamos ver o que é que ele anda a inventar desta vez Acrobacias Aqui o comando Saible, a chefe quer relatório da situação da Guardiçal em Chelsea Controlo de traços já ali atacado por demónios Maluco Agora não posso Resolvam vocês o problema agora estou muito próximo da missão Vamos ver E vamos ver o que se passa por aqui Fala com o Dr. Octavius Fala com o Dr. Octavius É para já Reduza menos de 3 mil e segundos Mais um puzzle Desde que venho aqui ao laboratório é sempre puzzles para resolver Interface neural direta Interface neural direta Ok Ok Devo conseguir otimizar o relé de potencia Voltagem pretendida Voltagem pretendida 1 Um 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 Ou Um 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 Então, vai ser assim e... não. E assim. Exato. Aqui. Não. Pensa, Tiago. Puxa pela cabeça, maluco. Acho que isso é ao contrário. Bom, e agora? Hum, já percebi. Ah, é por cima. Ah, maluco, ok. Calma lá. Aí está. Boa. Ok. E agora? Ok. Diminui ainda mais. Parece haver impedância no circuito dos neurossensores. Ui. Ok. Voltagem pretendida 4. Estamos com 3. Não temos outra hipótese. Não baixar aqui. Certo. Bom, ok. Já estamos com 6. Ah, menos 2. Aí está. Acabei. Sucesso. A relação sinal-ruído é má. Mais. É preciso mais um puzzle. O novo procededor de sinal deve reduzir o atraso. Ora... Vamos reduzir, sei lá, 1. Ok. Vamos experimentar com 1. E aqui vamos meter mais 2. E aqui temos... Sim. Aqui metemos mais... 2. Ah, maluco. Algo se passa ali. Porque agora só temos o 4 para meter. Então, espera. Vamos tirar aqui. Meter aqui. E vamos aqui adicionar este. E aqui temos... Menos 3. Menos 3. E agora aqui temos... Este. Ok. E aqui... 4. Não. Ah, espera, espera. Vamos lá. 4. Não. Espera. 4. 4 e aqui 2 e aqui tiramos este e metemos 2 e está, agora já vai, enviar o plano para o capacete, transferência concluída, é todo teu maluco Ui Boa Ok Estes braços estão para malabaristas Parece-me um pequeno sucesso Parece-me inacreditável Algo que se passa com o doutor Doutor, o que é que se passa? Já se tornou tão óbvio Os médicos chamam-lhe doença neurológica degenerativa Talvez devido à sobreexposição a químicos tóxicos quando era jovem e prudente Lamento, posso fazer alguma coisa? Já estás a fazer A pior parte é que apenas afeta os músculos A mente continua a trabalhar mas já não consegue executar És o único que sabe Gostaria que continuasse assim Ok É claro Ah se Quiseres procurar um emprego com mais futuro Eu Vim trabalhar consigo pelo que tem aqui dentro E isso não vai a lado nenhum E eu também não Ok Ok Ah Peter Antes que me esqueça Li um artigo fascinante Sobre os possíveis próximos passos para a interface neural Eu depois leio Obrigado doutor Ok Bom pessoal eu vou então ficando por aqui Mais uma vez peço-vos Para vocês Deixarem nos comentários Caso o vídeo esteja a maior qualidade nos primeiros 6 ou 7 minutos É importante para eu saber Para tentar resolver este problema Ok Espero que tenham gostado do episódio Eu adorei Principalmente esta parte Esta última parte Ficámos a saber então que o doutor Octavius Tem uma doença Que provavelmente é incurável Será que é isso que Vai dar então ao surgimento do doutor Octopus Vamos ficar a saber nos próximos episódios Enfim pessoal deixem o vosso like que ajuda imenso o canal Se puderem também partilhar com amigos e família agradeço Só nós por aqui Subscrevam-se a essa vália de conteúdo Muitas séries e muitos gameplays Ativem também o sininho Com duplo clique Para deixarem Para receberem notificações Assim aqui é Desculpa pela minha mente bobo Para receberem notificações Cada vez que eu postar um vídeo novo Aqui no canal Amanhã sai então Um novo episódio De Spider-Man Este foi obviamente Spider-Man Obrigado pessoal E até a próxima